Investir na demótica pode ser a solução para aumentar conforto e reduzir custos na sua casa. Saiba como neste vídeo. Conhece a expressão ter a vida no telemóvel? Imagine que, além de tudo o que já faz com o aparelho, também pode abrir a porta de casa, fechar estores, desligar luzes e iniciar um programa de lavagem de roupa. Estas são apenas algumas das coisas que a demótica pode fazer na sua casa para trazer-lhe mais conforto e também mais controle nas despesas. Desde logo, na fatura da energia, ligando as máquinas nas horas de vazio em que a eletricidade é mais barata, controlando o número de luzes acesas em casa ou desligando alguma luz ou aparelho mesmo que não esteja em casa. Também pode otimizar o uso dos seus painéis solares, programar a temperatura ambiente, iniciar sistemas de rega, abrir estores, tudo através de uma aplicação. Mas para poder tornar a sua casa inteligente, tem de ter equipamentos inteligentes que se possam ligar à internet, desde a televisão às tomadas, passando pelos restantes eletrodomésticos que quer controlar remotamente. Depois, faça uma pesquisa pelas empresas que fornecem soluções de domótica, peça orçamentos e escolha a solução que lhe é mais vantajosa. De solução mais básica à mais complexa, há domótica para quase todas as carteiras.